O editor multipatch agora tem a capacidade de criar arcos ou segmentos curvos ou esboçar uma feature multipatch e a capacidade de criar um retângulo ou um círculo específico, permitindo criar formas mais complexas em menos etapas, utilizando uma grelha de desenho ou snap ou então escrevendo os valores de limite. Foi adicionada a capacidade de criar deslocamento de faces existentes para dentro ou para fora, permitindo empurrar ou puxar faces para a posição desejada.